Bom dia, bom dia meus seguidores lindos, sobre a sorveteria, sobre isso, sobre Thaís ter perdido um grande homem Thaís vai lhe dar o seu, Thaís vai lhe dar o que? Vai lhe dar o seu, Thaís Ela já me deu já um presente dela, que é você, ai grande Lio, que é esse? Mas meu irmão, que é esse todo trajado assim? Será que eu tenho que me ajoelhar pra você mesmo, é isso? Olha quem tá aqui, todo trajado também, desabotou a Emma, é só um Mas eu tô com respeito por você, eu tenho respeito por você É? Eu te respeito Minha amiga tá vindo, Thaís? É, pois é Deixa ela vir pra te conversar, viu? Sobre você Rapaz, qual foi de ontem, hein? Por quê? Seu corpo soa rápido, hein? É Ai, eu já tô com saudade, já quero o TBT de ontem, Lio Meu Deus, eu não posso falar muito por causa de Thaís, não É, Lio? Olha que homem lindo, rapaz Meu homem é lindo mesmo, né? Vou me entregar, Thaís Vai me entregar? É Não vai me entregar, não Eu já me entreguei por você, já É com você que eu vou ficar Minha sós Vá pro banheiro, Lio Vai Vou te pegar pelo braço, vem Vem pro banheiro Vem Não, 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 não Vem Ou você quer que eu coma os sorvetes todos? Quer que eu quebre tudo aqui? Quer que eu quebre? Quer que eu quebre? Entre logo pro banheiro comigo Entre logo, velho Bom dia, meu delícia Como foi seu dia? Ai, meu dia, minha noite foi maravilhida E se eu passasse com você? Não, não, aí não, aí não, aí não Eu passei ótimo Ai, meu Deus Eu tô querendo voltar com o povo de São Paulo, bora Vai me levar de cavalo? Eu vou levar você Dá um limuzinho, meu amor Ah, eu mereço tudo isso, é? Você mereceu tudo isso Ah Lio, você tá com ciúmes? Foi tudo brincadeira, já tá se pagando, né? Brincadeira Você levantou pensando que o pessoal que o cara falou que ia levar você na limuzine Você rapidinho levantou, sorrindo Claro, meu amor, ambição Você tem limuzine pra me dar? Pra me levar? Tem? Você vem aqui, finalmente Você quer acerola, quer eu, quer dito, quer quem mesmo? Falei Eu tô dividida Eu acho que eu vou ficar com o garoto da sorveteria Meu Deus